Para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. E ele chega bem para acabar com o ataque. Mandou lá para o ataque. Ele estava... Essa aí foi falta. Belo drible, enganou a marcação. Renato Augusto. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Passou pelo marcador. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. É agora. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro 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 é Obrigado.